Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no Viva Voz. Eu sou a Carol Sartler e é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, aqui no Viva Voz, nós vamos falar do ano de 2022 para a Assembleia de Deus. Em 2021, utilizamos como base o tema o ano da renovação e vimos como foi realmente um tempo de clamarmos a Deus e buscarmos por um renovo. Agora, direcionado por Deus, o nosso pastor-presidente Eliseu Coelho, estabeleceu o tema de 2022, o ano de gratidão, para ser refletido, trabalhado e aprofundado em todas as nossas igrejas. E sem dúvidas, 2022 será um ano histórico para a nossa igreja, a Assembleia de Deus Caratinga, pois, permitindo o Senhor, este ano celebraremos a Deus pelos nossos 85 anos de história, marcado por grandes alegrias, conquistas e lutas, e sobretudo, muitos milagres. Não haveria tema melhor para nortear o ano em que nós agradeceremos a Deus pelos nossos 85 anos de história. E no nosso programa de hoje, estamos recebendo o nosso pastor-presidente, Eliseu Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E o nosso pastor, primeiro vice-presidente, Saulo Sabino. Amém. Seja bem-vindo, pastor Saulo. Uma alegria. Também o pastor da Assembleia de Deus, lá em Apim, né, pastor Saulo. Isso. E para começar, pastor Eliseu, pastor Saulo, nós estamos aqui, como eu falei no início, para falar desse tema, desse ano, o ano da gratidão. É, pastor Eliseu, sobre esse tema, por que o ano da gratidão? Em todo o tempo, nós temos que ser gratos a Deus, né, independente das situações e circunstâncias. Nós saímos aí, saímos do ano de 2021, um pouco complexo, né, saímos de um tema de renovação, devido a algumas renovações que fizemos dentro do ministério. E agora entramos nesse tema de gratidão. Aí entra vários motivos. Primeiro porque Deus nos deu vitória, né, por anos e por esse ano que passou também, que foi bem, bem complexo. 2020, 2021 e tudo. E agora, também um ano de gratidão, por completarmos, né, 85 anos da Assembleia de Deus em Karatinga. E aí é motivo mesmo de estarmos gratos a Deus, né? Muito, quase um século em Vassana. Isso, quase um século. Verdade. Daqui a pouquinho estamos lá. E, pastor Saulo, como o senhor acha que a igreja recebeu e recebe esse tema proposto? Olha, nós temos percebido, sim, que a igreja recebeu de forma muito positiva. Nós temos levado da igreja esses entendimentos de gratidão, porque, como o pastor Iseio disse, as bênçãos que a gente recebe durante o ano, diante de uma situação adversa como nós vivemos e Deus nos abençoando, nos guardando. Então, nada melhor que nós termos um tema como esse, para a gente poder demonstrar realmente a nossa gratidão a Deus. Então, eu vejo que a igreja recebeu de forma muito positiva. A igreja está alegre pelo tema escolhido para este ano e estão motivados, né, a demonstrar isso ao Senhor. Em tudo seja grato. Em tudo seja grato. É uma recomendação que não pode ficar apenas na teoria. Nós temos que colocar em prática e, principalmente, nós, pastor, levar a igreja a esse sentimento real. Isso é muito bom. E, pastor Eliseu, pessoal, eu estou andando rápido, porque tem muitas perguntas. Esse tema é muito bacana, né? A gente precisa, realmente, de um coração grato. E a Dani não nos dá muito tempo. Vou mandar um pouco mais rápido, pastor Eliseu. Nós já falamos aqui que este ano promete ser histórico, né? Pela data dos 85 anos de história da Assembleia. E como é que surgiu o movimento da Assembleia de Deus Caratinga? Como começou a história da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade? Eu sei que o senhor não tinha nascido, né, pastor? É verdade. Isso aí é fato. Então, na verdade, a Assembleia de Deus aqui em Caratinga, ela começou lá em 1937, com a vinda de um policial militar, que veio para Caratinga, né? Na época, há trabalho. Mas ele trouxe com ele essa chama, a chama do avivamento, a chama pentecostal. E tudo começou através do culto doméstico na sua casa. Ele fazia? Fazia com sua esposa e os seus filhos. E morava aqui na rua Capitão Paiva, aqui em Caratinga. E ele, cantando à noite, fazendo o culto doméstico com a família, ele percebeu um choro de uma criança do lado de fora da casa. E aí ele foi abrir a porta. Quando ele abre a porta, estava lá a mãe, né, com os filhos ali do lado de fora, uma noite fria. E ele chamou, convidou eles para entrar. Então a mãe entrou com aquelas crianças para dentro da casa desse policial. E ali eles, cantando louvores ao senhor, continuaram o culto doméstico. E naquela noite, essa mulher aceitou Jesus. Ela tinha o nome, um apelido de irmã carneira. Isso. E através de então, começou a crescer o meio pentecostal aqui em Caratinha. E aí deu a nossa igreja, inclusive assim. Depois veio obreiros de Belo Horizonte para cá, para dar continuidade ao trabalho da Assembleia de Deus aqui em Caratinha. Aqui em Caratinha. E hoje? Hoje está aí essa potência para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Estamos firmes, né, pastor? Graças a Deus. São quase 100 anos, né? E daqui a pouco, tempo, seremos uma igreja centenária. A gente já tinha falado isso, 100 anos. E já estamos caminhando para isso. E o pastor, nesses 85 anos, é possível dimensionar qual o impacto que a Assembleia de Deus Caratinga causou e ainda causa onde ela é estabelecida? Bom, cara, eu acredito que somente na eternidade nós poderemos conhecer a grandeza do que tem sido feito através da igreja aqui em Caratinha. Nós não conseguimos, de forma alguma, dimensionar este impacto, vidas alcançadas, transformadas, vidas mudadas. Há já visto que nós estamos, não somente em Caratinha, mas em dezenas de cidades. Com dezenas de igrejas que fazem parte deste ministério, desta mãe que é Caratinha. O senhor sabe quantas igrejas? Interrompendo o senhor um pouquinho. São mais de duzentas igrejas. São mais de duzentas e trinta e poucas igrejas. Aproximadamente. Aproximadamente. Duzentas e trinta e poucas igrejas. Nós temos um raio, aproximadamente, hoje, estamos em um raio aproximadamente de seiscentos quilômetros. Isso sem contar o nosso trabalho lá em Crateújo, no Ceará, que é muito mais distante. Então, é oitenta e cinco anos. É um tempo longo de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que têm ajudado na expansão do Evangelho, na pregação do Evangelho, na expansão do Reino de Deus, através desta igreja, de forma assim, denominacional, Assembleia de Deus. Então, humanamente falando, eu acredito que ninguém consegue dimensionar. E acredito que esse impacto ainda continua através dos anos, inclusive na nossa era, nosso tempo. E nós temos visto da mesma forma. Como tivemos batismo ano passado, em 2021. Batizamos aqui no nosso campo mais de... Eu creio que mais de seiscentas pessoas nos três batismos que tivemos. Os que nós contabilizamos, deu quase quinhentas pessoas. Então, nós ainda estamos vendo o Senhor usar esta igreja, nas diversas cidades que ela está, toda a sua membresia, impactando vidas, lugarejos, cidades. E o Senhor continua fazendo uma grande obra. Aí, mais uma razão para este ano, nós estamos com esse tema aí, né? Tema de gratidão. 85 anos de muitas vitórias, muitas bênçãos. E fora o grande trabalho social, né, pastor Eliseu? Com certeza. Lógico que faz parte, né, de quem serve a Cristo fazer o trabalho social. Mas se as igrejas, é que eu falo, né, as igrejas, eu falo tanto as igrejas evangélicas que as católicas, não fizessem essa grande obra social, a sociedade estaria hoje muito mais prejudicada. Com certeza. E a gente, eu falo a gente, que eu faço parte da Assembleia, nós temos um trabalho social muito bom, né, pastor? Muito bom. A igreja tem, né, na área social que ela atende, nós temos aí asilos, que é a igreja que pertence a esse ministério. Nós temos aí centros de recuperação de pessoas dependentes químicos. Então, isso faz parte da ordem de Jesus de pregar o Evangelho, que isso faz parte do Evangelho. Assistir a pessoa na sua necessidade espiritual, mas também na sua necessidade emocional, na sua necessidade física. E a igreja tem cumprido esse, este índice de Jesus, essa responsabilidade que foi nos dado. E realmente é muito lindo esse trabalho, né? Sim. E por isso, seja grato, né? Por isso, gratidão a Deus. E, pastor Eliseu, o senhor é presidente, né, dessa instituição que celebra os 85 anos de história. E como isso marca o ministério, o seu ministério, pastor? Então, eu posso dizer que hoje eu faço parte desse ministério. Indiretamente, como criança, jovem, adolescente, jovem, a gente vem acompanhando nos bastidores, né? Claro que homens de Deus, como Pastor Ari, Pastor Dezin, outros pastores que passaram por aqui, que vem constituindo esse ministério tão bacana, que hoje está nessa expansão tão grande assim. Mas, assim, eu acho que eu simplesmente estou aqui para dar continuidade. O que marca, né, acho que o que tem pesado sobre mim é essa questão de não deixar com que nada vinha a decadência. Mas muito pelo contrário, que cresça cada vez mais, expanda cada vez mais, vamos anunciando o evangelho de Jesus, fazendo com que cresça cada vez mais. E isso é tão bom, porque esse crescimento faz com que a gente empolga cada vez mais para avançar cada vez mais. Tivemos agora inaugurações de várias igrejas. Agora, uma atrás da outra. E está até no nosso canal do YouTube, eu acho. Sim, sim. Não está lá, Claudinei? Sim. Está lá, não está? Isso. Então, assim, isso tudo vem marcando, né, vem marcando o nosso ministério. E, assim, a gente vem vendo o cumprimento daquilo que Deus propôs para nós. Isso vai nos firmando a ideia, realmente, de que houve um chamado na vida da gente. E a gente fica com gratidão de servir a igreja, de servir a Deus, servir as pessoas que estão junto de nós. Isso é muito bom. Muito bom. Pastor Saulo, né? Eu vou até fingir um pouquinho aqui. Tem hora que é difícil ser grato. Eu falo assim, no geral, tem hora que mesmo para a gente que conhece a palavra, é difícil ser grato. Eu acho que nós, às vezes, deixamos perceber as razões que nós temos para ser grato. Ser grato não é difícil. Às vezes, a gente fica ingrato. Mas, quando a gente para e começa a observar. Pastor José está dizendo aqui, 85 anos. É uma história. A Assembleia de Deus do Caratinga já faz parte da história dessa cidade. E, deste estado, se tornou algo fantástico, fenomenal, a nossa igreja, nesses 85 anos. E, hoje, a gente fazer parte dessa história, está inserido nessa história. E, hoje, trabalhando, estando como estamos aqui, o pastor Eliseu estando como presidente, eu como seu primeiro vice-presidente, são coisas que a gente nem imaginava quando nos convertemos. Chega, estar aqui. E, quando olhamos para isto, 85 anos, fazendo parte de uma igreja histórica, uma igreja sólida, uma igreja séria. Uma igreja séria, sólida, com pessoas sérias, que fazem parte da sua membresia. A gente tem que olhar isso tudo assim e, simplesmente, ser grato. Porque não estamos aqui por merecimento, não estamos aqui por méritos pessoais, mas por uma obra de graça e bondade de Deus. E, aí, tem que parar e refletir, analisar e falar, não, tem que haver muita gratidão. Quando foi escolhido esse tema, que me foi apresentado, eu fiquei muito empolgado, muito empolgado. Porque nós não podemos esquecer isso, a nossa gratidão a Deus. Principalmente nesse ano, esse que é o ano dos 85 anos da Assembleia de Deus em Caratinga. Então, eu acho, assim, que não é difícil ser grato, porque, às vezes, a gente é ingrato por não perceber a bondade de Deus sobre nós em todos os aspectos. Então, precisamos, sim, ser gratos. E aprender, e a igreja precisa entender isso. A gratidão não pode faltar em nós. É porque, às vezes, as pessoas acham que a gratidão tem que estar só em coisas boas. Você concorda comigo, pastor? E, mesmo em uma situação mais difícil, ali há motivos para ser grato. Sim, até porque, em meio às dificuldades que a vida nos propõe, ou talvez até por permissão de Deus, logo depois vem a vitória. Então, vem o momento de gratidão. E por que não agradecer a Deus, até mesmo por uma situação difícil que nós estamos passando? É ela que a gente vai aprender, né? É, justamente, porque essa é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita, agradável. Nós é quem não entendemos. Mas ele, olhando de cima, ele está vendo que tudo está em perfeito estado, está do jeito que ele quer. Nós é que não entendemos. O que nós temos que ser é grato a ele, independente de situações. Aí cumpriu o que o Paulo disse, né? Em tudo, dá graça. Porque esta é a vontade de Deus. Primeiro, até São Vicente, 5, 18, se eu não me engano. Estou errado, pastor? Não, é isso mesmo. Por quê? Em tudo. Como o pastor disse, mesmo onde lutas, a gente tem Deus que nos dá força para superar, como nós passamos esses dois últimos anos. E, sem momento algum, a gente ficou desamparado. Ao contrário. A gente via, muitas vezes, o Senhor agindo de forma a nos surpreender. Falando, meu Deus, não contava com essa ação de Deus e as coisas se encaixando. Em meio a dificuldade, preocupações, medo. E a gente vê no agir de Deus, assim, nos surpreendendo. E, às vezes, eu, pastor, eu, conversando em situações. De a pouco, eu vi uma solução. Tem que ser grato. Não tem como, não. É interessante, né? Cortando um pouquinho, mas dentro desse assunto, eu e o pastor Saulo, às vezes, bem no início, quando nós assumimos a presidência, ele junto comigo, desde sempre. E, às vezes, a gente ficava meio apreensivo. E agora? Era assim. O pastoari fazia assim. E agora? Como que a gente vai fazer e tal? Eu, pelo menos, tinha essa preocupação comigo. De como dar o prosseguimento. Como fazer isso. Mas é tão interessante, porque a obra não é minha, não é do pastor Saulo. A obra é de Deus. E as coisas vão fluindo, assim, de uma tal forma. O nosso projeto, por exemplo, de certas coisas que aconteceram dentro do ministério, por exemplo, A gente estava prevendo aí, prevendo aí, por exemplo, um período de cinco anos para que tudo acontecesse. Sendo que dois anos, em plena pandemia, tudo aconteceu. É a dependência dele, né? É a dependência dele. Então, assim, por que não agradecer ao senhor? Esse é um ano de gratidão. E nós temos razões. Um passo a dizer. Projeto, a gente projetou para cinco anos, sete anos, dois anos e pouco, já estava aquilo concretizado. E em paz. Com certas dificuldades, sim, mas em paz. E a gente vendo Deus operando, trazendo satisfação aos corações. Pessoas depois entendendo esse projeto que estava apenas em nosso coração, agora está exposto e as pessoas compreendendo. Então, por que não ser grato? Aí o tema é muito, muito oportuno para o momento que nós estamos atravessando. É muito mesmo, pastor. Muito oportuno. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois nós vamos para um breve intervalo, porque eu fico aumentando as perguntas, né? Sim. Mas isso é bom. Pastor, pessoal. Pastor Liseu. Como serão as comemorações dos 85 anos da Assembleia de Deus Caratinga? Já estamos programando? Se o senhor pode dar um spoilerzinho? É claro que isso, no decorrer do tempo, a gente vai estar passando toda a programação. Mas, por exemplo, até a data da nossa Escola Bíblica de Obreiros, nós já pensamos nela e já mudamos a data. Justamente para aproximar bem dessa comemoração de 85 anos e também de um batismo que a gente quer fazer nesse período, sabe? Um trabalho que a gente vai fazer com todas as regionais. Vai ser assim um... É, está no nosso coração, né? Está junto com a comunicação, a gente tem tratado esse assunto, pastor Saulo. E assim, são coisas que vão surgindo para nós. Então, assim, a nossa Escola Bíblica vai ser o momento da gente... Vai ser o ápice, né? Da gente estar agradecendo a Deus. Vai ser um... Esse período vai ser um período de cultos de gratidão, de gratidão ao senhor. O tema voltado para isso. E até porque nós vamos encaixar aí o batismo nas águas nesse período. Sabe, assim, a gente vai ter aí... Já tem algumas pessoas que já confirmaram a agenda para estar aqui com a gente. Pastores de nome, pastores que já estiveram aqui e vão estar aqui novamente. Mas são homens de Deus, homens que pregam a palavra de Deus. É isso que a gente quer. A gente gosta disso. Então vai ser assim muitos dias, tá, gente? Em comemoração, em cultos de ação de graça. Sim. O pastor de Zéu até que deu muitos folhos, né? Não deu, pastor? Com o tempo a gente vai soltando um pouco mais. É, aos pouquinhos a gente vai passando. Só que uma coisa que eu quero deixar aqui, que todo o campo vai estar envolvido nessa programação, nessa comemoração dos 85 anos. Nós temos uma programação para envolver todo o campo, todos os lugares que nós estamos. Porque a Igreja de Caratinga, hoje nós temos até a nossa logomarca, né? A DEC em Apim, onde eu pastorei. Aí está lá, a Assembleia de Deus Caratinga em Apim. Então, onde estiver essa logomarca é uma igreja de Caratinga. Então, todo o nosso campo vai estar envolvido nessa comemoração. E nós percebemos, né, pastor de Zéu? Os pastores regionais, assim, quando citamos para eles, nós percebemos uma alegria, né? Um desejo de participar. Porque, Mãe Carol, é histórico. É algo histórico você fazer parte dessa história. Aí nós percebemos, em todos os nossos pastores, essa alegria, né? Dessa data, está fazendo parte. Eles querem se envolver. Então, nós estamos aguardando e orando já, né? Já estamos orando. E queremos que seja algo marcante. Com salvação de alma, batizos com o Espírito Santo, né? Vamos batizar Nazar com o pastor Javista. E queremos batizar o máximo de pessoas possíveis, preparando elas para poder... Tudo que estamos fazendo é para a glória do nome de Jesus. Amém! E Ele merece o melhor. Melhor. E vai ser lindo, gente. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos aqui com o Pastor Eliseu, o Pastor Saulo. Pastor Eliseu, quero saber tanto do Pastor Eliseu quanto do Pastor Saulo. O Senhor chegou a falar, no primeiro bloco, sobre as inaugurações de algumas igrejas, algumas sedes novas. Mas aprofunda um pouquinho sobre esse crescimento, o crescimento em geral da Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. Então, a gente tem percebido isso justamente através dos batismos. O Pastor Saulo chegou a dizer no primeiro bloco também a respeito de um número de batismo, ou o número de candidatos que passaram pelas águas, dentro desse período de um ano, por exemplo, passou de 600 pessoas. Ou seja, isso é um crescimento fantástico. Em plena pandemia. Em plena pandemia, né, Pastor? É um crescimento muito grande. Até porque, não só a questão de batismo, como também, nós já citamos, algumas inaugurações de algumas igrejas. Em Santa Margarida, em alguns córregos, por exemplo, lá do Córrego do Ouro, o Córrego da Cascata, em outros lugares mais, que nós já inauguramos igreja. E já tem algumas aí, já prontas para inaugurar também. E obras que estão sendo feitas, reformas, como também uma igreja agora que a gente vai fazer em Santa Rita, permitindo o Senhor. Uma igreja de... até enorme, até grande. Vai ficar maior do que o tempo central. Olha, mesmo! Ela vai ter um tamanho lá de 800 metros quadrados. É, vai ficar maior. Ela vai ficar bem grande. Vai ficar bem grande. Vai ficar legal. Já está, assim, bem adiantado. Não um prédio. Eu falo, assim, a questão estrutural, tudo já está tudo pronto, tudo... Só falta encaixar as peças no lugar e vai dar certo. É o mais rápido possível, se Deus quiser. E uma coisa que... Uma se liga a outra, algo automático. Batizamos, na média, 600 pessoas. Automaticamente, nós temos que agregar essas pessoas no ambiente. É onde vem a necessidade de aumentar os nossos templos, de construir mais templos. Porque essas 600 pessoas que vieram vão estar nessas igrejas. E aí nós estamos vendo um crescimento, né? Tanto na área de membresia, como também na área das construções de templos, que tem que ser feito. E tudo a gente percebe que a obra continua avançando dia após dia. E o pastor diz, nós estamos iniciando uma nova construção agora. Temos várias outras, já também chegando à fase final. Igrejas em localidades rurais, lugares pequenos. Mas que nós estamos lá. E temos lá crentes que congregam, membros. Então, tudo isso a gente percebe que a igreja continua avançando. E a palavra que Jesus disse, ela continua sendo fiel e sendo atual. Eu edificaria a minha igreja. E nós continuamos vendo isso. Ele faz isso através de nós, nossas vidas, operando grandes obras. Nos dando direção. E eu quero aqui endossar que nessas construções, diversas construções, nós fizemos, já terminamos, já finalizamos. E nós hoje estamos, o tema, voltando aqui ao tema gratidão. Nós estamos com uma situação estável, firme, sólida. Sem uma preocupação de estar, vamos dizer assim, com nome, em risco. Não. Deus tem sido excessivamente bondoso conosco. Ministério, a gente cresce, constrói, edifica. E a boa mão de Deus tem estado sobre nós. Nesse avanço da nossa igreja em conquistar almas para o reino de Deus. E conquistou almas, tem que ter lugar de colocá-los. Aí vem as suas construções. Porque depois tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Cuidar das ovelhas. As ovelhas tem que ter o seu aprisco para se reunir e adorar o Senhor. E em tudo isso nós vemos a boa mão do Senhor. E nós continuamos a crescer e avançar para a glória de Deus. Fora o batismo, ainda, né? A gente conta o batismo, mas tem muita gente ainda nos discipulados, né, pastor? Que ainda vão passar, né, pastor? E no fim do ano tem outro batismo. Tem outro batismo. Esse ano, talvez, né, pastor? A gente está no pensamento de fazer só dois. Ou talvez três. Depois da comemoração de 85 anos. Aí lá para setembro pode fazer. E dezembro o outro. Isso a gente está ainda pensando. Vai depender muito do crescimento aí. Tudo, né? Mas são projetos. A gente sonha e, na verdade, Deus realiza o Dele, né? Realiza o Dele, né? Realiza o nosso, mas assim, sempre acrescentando o Dele, que é melhor do que o nosso ainda. Eu falo que Deus precisa só de um coração disposto, né? Verdade. Só. Só se dispõe. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Através de você, né? Ele vai fazer. Mãe Carol, a gente precisa entender, assim, Esse crescimento é porque nós temos pastores envolvidos com o Rei de Deus, que amam a obra de Deus. Pastores regionais, pastores locais, pastores voluntários que pastoreiam as nossas igrejas. São mais de duzentas e quase duzentos e quarenta igrejas. Imagina. Nós temos homens fiéis, homens que se dedicam a esta obra, um grande número de pessoas, às vezes, voluntários. E a gente vê que Deus está honrando a isto, este amor que nós temos à sua obra. Homens que têm se entregado de verdade. E a gente fala homens também, muitas e muitas mulheres de Deus. São servos mesmo, né? São homens e mulheres que fazem a obra de Deus por amor, por gratidão a Deus mesmo. E aí, a gente só vê o resultado, o crescimento, o avanço, né? E a gente, cada dia, é mais grato a Deus por tudo. Sempre, pastor, sempre. Voltando aqui às nossas perguntas, pastor Saulo, assim como o pastor Eliseu disse, é uma data marcante, voltando aos oitenta e cinco anos. Sim, é isso. O senhor, como vice-presidente, como enxerga a importância das comemorações nessa data, na vida da igreja? Comemoração, né? Como o senhor enxerga comemoração? Eu enxergo acima, Carol. É uma recomendação que Deus fez, algumas vezes, a Israel, aos líderes, para ter um marco, criar algo com um marco, para que a geração que viesse não esquecesse do que Deus fez no passado. Quando eles atravessaram o Jordão, o senhor mandou pegar doze pedras e fazer uma coluna. Aí, disse, quando a geração futura perguntar que pedra são essas, vocês vão dizer, essas pedras foram tiradas do meio do Jordão, que secou para o povo passar em terra seca. Então, quando nós comemoramos oitenta e cinco anos da igreja, nós vamos mencionar, como o pastor mencionou aqui no princípio, como começou, de uma maneira tão discreta, um soldado que veio para aqui, uma irmã que se converte, de maneira tão discreta, começou uma obra que ninguém conseguiria, ninguém imaginava a dimensão que alcançaria. E agora, a geração atual, eu posso até dizer que eles não conhecem a história, essa história. E falaram, não conhecem o pastor, eu falaram, quando passou, muita gente vai ficar conhecendo agora. A partir desse programa. E esses oitenta e cinco anos, nessas comemorações, não vai ficar focado somente lá em julho, mas nós já estamos fazendo isso nas nossas igrejas. Eu já mencionei algumas vezes algo da nossa história. E nessa comemoração, o que eu vejo de mais importante é tornar conhecido a essa geração, o pastor Ari falava na geração novel, quem se lembra das suas palavras, essa geração nova, atual, ela precisa saber de onde ela veio, qual é a sua história, saber o que Deus fez em três e oitenta e cinco anos. Um dos objetivos que eu percebo é isso, é levar essa geração a entender o que o Senhor tem feito e dar valor a isso, porque a partir de agora é eles, essa geração nova que vai dar continuidade. Essa geração nova que vai estar sendo inserida nesta história para continuar. Porque o pastor Ari fez um trabalho excelente, mas já está com o Senhor. O pastor Geraldo Salles, o pastor Bené Venuto, são nomes que ficaram na história, mas já não estão mais aqui. Agora somos nós e daqui a pouco são eles. Então o que eu acho mais importante na comemoração, primeiramente, reconhecer diante de Deus o que ele fez, adorar a ele por isso, em gratidão a ele, mas levar essa geração a entender a importância do legado desses homens que passaram, da história de oitenta e cinco anos, que é um impacto fantástico, extraordinário. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque elas têm que dar continuidade, né? É porque fazem parte da história também. Podem talvez estar tendo um anonimato, né? Mas fazem parte da história. Faz parte da igreja. Então isso é... Por isso que é importante essa comemoração. E o pastor disse aqui que quando ele assumiu, também foi uma grande preocupação minha, porque na vice-presidência aqui já tiveram homens, só um pastor dezinho. Quem o conheceu, conviveu com ele, via como ele era um homem fantástico, um extraordinário, um homem de Deus. Depois vieram outros, né? Que passaram depois dele. Hoje eu estou aqui. E isso traz a gente, assim, uma certa preocupação. E aí nós precisamos levar essa geração ao mesmo sentimento que o pastor Eliseu teve quando assumiu eu. Porque agora eles fazem parte da história de oitenta e cinco anos, de uma instituição de muita vitória, uma instituição vitoriosa, que cresceu, uma instituição sólida, firme, que é a nossa igreja. E eles vão precisar de manter isso e até avançar um pouco mais. Tem que avançar, né? Tem que avançar. Não pode estagnar e nem retroceder. Não pode retroceder, não pode estagnar. Tem que continuar avançando. Então essas comemorações precisam levar essa geração a esse impacto. Quando passar para as nossas mãos, nós temos que dar conta e levar um pouco mais à frente. O que a senhora disse, a irmã disse, oitenta e cinco, daqui a pouco é cem anos. Então são quinze anos, daqui quinze anos. Onde eu vou estar? Onde o pastor Eliseu vai estar? Eu sei que é pouco tempo, quinze anos, mas muita coisa acontece. Então as pessoas precisam saber que eles vão estar assumindo o nosso lugar, vão estar dando continuidade a essa obra. Quando fizer cem anos, eles também falam assim, não, eu contribuí, eu fiz acontecer. Estou aqui ajudando. Então eu acredito que a comemoração de oitenta e cinco anos é muito importante. E eu quero estar no de cem também. Se Deus quiser. Vou estar no de cem também. Se Jesus não voltar, nós vamos sair. Se ele não voltar, se ele não voltar, nós vamos embora com alegria. Se ele não voltar, a de cem nós vamos estar aqui, dando muito glória a Deus. Ai, ai. E o pastor Eliseu também, o pastor Saulo, né? São oitenta e cinco anos de história, muito aprendizado, né? O pastor Saulo já falou da trajetória, crescimento, aprendizado, muita luta também, né? Porque faz parte, as lutas fazem parte. E na visão dos senhores, quais são as maiores dificuldades que a igreja enfrenta nos dias de hoje? O pastor Eliseu, depois o pastor Saulo. Então, a gente percebe que, assim, hoje nós estamos trazendo a igreja para o ensino da palavra. Parece que nós estamos voltando agora para a palavra de novo, porque isso é fundamental para a igreja. Uma igreja que não tem palavra, ela vai durar muito pouco. Ela vai se perder. Ela vai se perder porque as novidades, as coisas que vão surgindo por aí, as inovações, sabe? Fogem da palavra de Deus. Quando as pessoas assustam, às vezes nós vemos muitas aberrações, né? E a palavra de Deus está ficando de lado. Hoje nós temos voltado, inclusive, assim, com projetos, já desde o ano passado e esse ano também. E vou pegar firme de novo com as semanas da palavra, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é que todos tenham conhecimento da palavra, sabe? E uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje é, às vezes, um monte de pessoas imaturas dentro da igreja, mas por falta da palavra. E quando o senhor fala imaturas, não quer dizer que são pessoas novas, não. São de todas as idades. Sim, de todas as idades, que às vezes deixam a desejar em certas situações, porque desconhecem a palavra de Deus. Porque, na verdade, o que nos transforma é a palavra. É a palavra, independente de qualquer coisa, é a palavra de Deus. Então, essa dificuldade, uma das coisas que a gente hoje enfrenta, o pastor Saulo como pastor lá da DEC de Inhapim e outros pastores mais, de todas as nossas congregações, a gente tem batido nessa tecla. Justamente para quê? Para que a igreja seja uma igreja madura. Para que as nossas dificuldades também diminuem. Porque quando a pessoa lhe falta maturidade, eu falo maturidade na Bíblia, então os problemas vêm, as dificuldades vêm. Então, as maiores dificuldades que hoje nós enfrentamos, eu acho que pode ser amenizada a partir do momento que as pessoas começarem a dedicar mais a palavra de Deus, buscar de Deus o conhecimento, não é, pastor? É verdade. A gente, conhecendo a história da igreja, como começou, com tanta dificuldade, mas o que eu vejo hoje, nesses anos que eu tenho como pastor, o desafio da igreja hoje é levar a igreja a se comprometer mais. A igreja, não generalizando, tem as exceções, tem os remanescentes ainda. Mas a grande parte da membresia hoje são muito superficiais no seu comprometimento com Deus. Querem desfrutar o melhor dos dois mundos, deste mundo aqui e das coisas de Deus, e não com o Senhor. Então, eu creio que esse é o desafio que nós enfrentamos hoje. Temos que orar e trabalhar e, principalmente, eu passo disso aqui, principalmente o ensino da palavra. A arma que nós temos para combater esta superficialidade, essa indiferença que nós vivemos hoje, é com a palavra de Deus. Não temos outra arma para enfrentar isso, que nos amedronta a história recente de nações próximas de nós, ou nações, o continente europeu, os Estados Unidos. A Europa está numa decadência religiosa, cristã, sem igual. Eu acho que tudo. Sim. Então, nós, no Brasil, a nossa igreja, o nosso campo de ação, nós temos que nos preocupar com isso. E a forma de levar a igreja a não entrar num declínio tão grande como está na Europa, é através da palavra de Deus, ensina a palavra. Não tem outra saída, não tem outra base para nós termos felicidade verdadeira. É o Senhor. E o ensino do Senhor é através da palavra de Deus. Não ficar na frente da igreja com histórias, com invencionistas, não. Com a palavra genuína do Senhor. É ela que vai produzir no coração das pessoas uma genuína semente de salvação que vai germinar com pessoas firmes, fortalecidas, pessoas comprometidas de verdade com o Evangelho, com Cristo. Então, eu creio que esse é o desafio que nós temos hoje com essa igreja de 85 anos, de levar ela a se pôr na presença do Senhor Jesus. E cristão que conhece a palavra não é enganado, né? Não cai em heresia, né, pastor? Não tem como, né? Não tem como. Às vezes são enganados porque falta de conhecimento. Conhecimento, verdade. E para a gente encerrar, né, nós estamos chegando ao final. Pastor Eliseu, pastor Saulo. Quero que vocês dois deixem um recado para o pessoal que está nos assistindo, mas hoje em especial para os nossos, para os assembleianos. A mensagem que a gente deixa, né, eu quero que, aliás, eu quero convidar a todos vocês a se juntarem a nós nesse ano de gratidão ao Senhor. Né, porque eu não quero agradecer sozinho. Né, pastor Saulo? Não é só do Senhor, né? Não é só minha, é da igreja toda, né? Então, nós queremos convidar a todos vocês a se juntarem a nós e sermos gratos a Deus. Deus, sabe assim, se a gente for olhar tudo que Deus fez por nós, nós vamos ficar assim, o tempo todo agradecendo ao Senhor. Né, porque é tantos benefícios, é tantas coisas boas que Deus tem proporcionado para nós e nós não podemos ser ingratos, nós precisamos ser gratos. Então, eu quero te convidar, junto de nós, não só no evento que vai ser em julho, mas a partir de hoje, junto com a igreja, junto com o Ministério Caratinga, junto com a DEC Caratinga, né, agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito a nós. Amém. Sim, então, e só complementando, né, o pastor está dizendo, dizer que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai continuar com essa igreja. e que a dificuldade, os problemas que virão, não vão fazer com que a igreja seja impedida de continuar crescendo. E como o pastor disse, se juntar a nós, que é um projeto para toda a igreja, Assembleia de Deus dos Campos Caratinha. Toda a DEC Caratinha está convidada a estar se envolvendo com esse projeto de gratidão, orar, né, pedir a Deus que continue abençoando esse ministério e, principalmente, estarmos gratos a Deus pelo que Ele já tem feito, porque a gratidão tem um poder muito grande. Quanto mais gratidão, mais as bênçãos do Senhor vem sobre nós. E eu quero só complementar o seguinte, porque eu falei aqui, mas eu falei para os, digamos, para os membros da igreja. Mas é claro, tem tantas pessoas que nos veem, né, que vêem esse canal do YouTube nosso e eu quero estender até você. Se você ainda não é cristão, não serve a Jesus ainda, está aí uma oportunidade para você se entregar ao Senhor, ser servo de Deus, passar a agradecer a Deus junto com a gente. Isso é muito bom. Então, vocês podem, né, se vocês quiserem, podem nos acompanhar aqui e podem vir assistir um culto presencial. Nós estamos aqui situados na Rua Princesa Isabel, número 52. Todo final do programa tem um horário lá, mas nós também temos uma sede da Assembleia de Deus, uma igreja quase em todos os bairros de Caratinga e também nas cidades, quase todas, né, o raio é muito grande. Então, na sua cidade, se você não é de Caratinga, também tem uma Assembleia de Deus Caratinga aí, pode ir nos cultos, procurar os pastores, procurar lá os obreiros e vocês serão muito bem recebidos, com muito amor, porque a satisfação é nossa de receber vocês lá. Que Deus abençoe e até a próxima edição. e até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.